Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vou conseguir, ó, finalizar Ganhei aqui esse bônus Aqui de dinheiro com a madeira Na real, acho que a madeira é o que dá dinheiro E você ganha um bônus, é o zumbi mesmo Não dá bônus nenhum se você derrotar eles 500 aqui de bônus, deve ser porque eu passei de fase E aqui quase 200 De madeira, isso aqui foi total Vamos próxima fase, e antes de jogar essa próxima fase Aqui, quero pedir o seu apoio deixando O seu gostei, o seu like, pessoal, me ajuda muito mesmo E a sua inscrição No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam uns Cento e poucos inscritos pra gente bater 700 mil Não sei se nesse momento que eu tô postando Já bateu 700 mil, mas muito obrigado pelo seu apoio Você aí me ajudou bastante A alcançar esse número, e agora Número, esse número, e agora rumo A um milhão de inscritos, quem sabe um dia, pessoal Muito obrigado, vocês são incríveis E agora sim, na próxima fase A gente tem que comprar aqui um outro canhão Que é igual o primeiro ali, e a gente pode fazer Aqui a fusão deles, olha só Ficou mais poderoso E aqui embaixo, ó, temos outras opções De canhões, tem esse aqui que é o tipo Tesla Que é esse de raio aqui E esse outro aqui deve ser um laser, né Um laser muito poderoso Não sei se vão aparecer mais Vamos jogar aqui pra gente descobrir Play! Próxima fase já começa aqui, ó Quebrando as árvores, isso aqui é muito mais forte Esse canhão E de vez em quando vão aparecer Umas árvores douradas Que não apareceu aqui ainda Mas elas vão te dar mais dinheiro, pessoal Peraí, ó, destrói aqui Você pode explodir os barris, né Os barris, eles vão, ó Destruir todo mundo que estiver perto deles Tem uns que são melhores Ali embaixo joga ali também Meu Deus, aqui, aqui, boa Aqui, 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 tá vendo? Alguns são mais fraquinhos Outros são mais potentes Explodem mais a área, né Mas, ó, toma cuidado Essa fase aqui era um pouco mais difícil Então foca nos zumbis Estão vindo mais aqui da frente, ó Porque os de trás ali Às vezes nem vão alcançar o seu trem E passamos aqui De mais uma fase O que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro aqui pra mais um? Vou comprar aqui, então, mais um Se eu quiser, eu vou até fazer mais uma fusão Vou deixar... Ó, pode vender ele em cima se quiser Ganha dinheiro total, inclusive, ó E vai ficando mais caro Vou deixar essa aqui Não tem como colocar ele um pouco mais atrás Não, eles vão seguir numa ordem, ó Vai seguir numa ordem aqui Será que o trem também vai aumentar aqui de tamanho? Vão ter mais vagões? Não sei Mas, ó, vamos começar Ele é mais lento Parece, né? Ele vira mais devagar E, ó, vocês viram ali a árvore dourada? A árvore dourada, ela dá mais dinheiro E cada fase que a gente vai jogando Olha, meu Deus, tá vindo um zumbi fortão ali Explode ali embaixo Meu Deus, não, 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 não Ali, 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 ali Explode, explode, explode Ai, meu Deus, caramba, pessoal Isso aqui eu não sabia, não Explode tudo Vão aparecendo uns zumbis diferentes, né? Uns mutatizão, sinistro grandões ali Mas cada fase nova Que você vai jogando Mais rápido os zumbis aparecem Tá vendo, ó Eu foquei mais uns da frente Os de trás nem consegui me alcançar Então foi muito melhor Conseguir sobreviver E agora o tempo deve ser menor Que vai ser um segundo Vai aparecer esses zumbis Caramba, ó Próximo Opa, beleza Vou comprar aqui mais um Bora lá então, ó Faz aqui a fusão Pera aí, beleza E faz aqui outra fusão Maravilha Olha que da hora esse daí, hein Vamos ver se ele é rápido Ah, até que foi mais demorado Dez segundos agora Isso aqui é muito poderoso, pessoal Uh, eu posso explodir Olha que maravilha Ali ele Meu Deus Olha aí, pessoal Ganha muito dinheiro Ah, esse aqui eu vou ter que pegar Adorado, vou ter que pegar Explode ali Boa, 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 boa Caramba, cara E é um jogo viciante, cara É um jogo viciante aí Que eu tenho certeza Que quem for jogar Vai querer ficar jogando Por muito tempo E quem não for jogar Vai querer ficar assistindo Esse vídeo aqui Até o final, hein Se você assistir esse vídeo Até o final Você vai estar me ajudando Bastante Porque quanto mais tempo Você fica assistindo Um vídeo meu O YouTube recomenda Mais para outras pessoas, né Porque é sinal De que as pessoas Estão se interessadas Estão se interessadas É boa, né Estão interessadas Em assistir por mais tempo Então, ó Se você puder ir Ah, vou ali no banheiro Vou ali, né Almoçar Vou deixar ali, ó Deixa ali no silencioso Se você não puder, né Assistir Vai me ajudar bastante Vou comprar aqui, ó Então, mais um canhão E... Já começou o zumbi Meu Deus, pessoal Aquilo que eu falei Tá vendo? Tem fase aí, ó Olha, os caminhões também explodem Legal Vão ter fase Esse aqui não foi nem um segundo Foi menos Já começou Com os zumbis aqui me atacando Meu Deus É, aqueles ali estão atrás Pode deixar Eita, eita Explode ali, explode ali Ah, o grandão Ele explode E acerta alguns zumbis também Legal Calma, calma, calma Eu acho que se eu atropelar de frente Eu não perco vida Eu não posso deixar eles Me atacarem aqui de lado, ó Se eu atacar o lado do meu trem O lado do trem Não tem proteção igual A parte da frente ali, ó Então, a gente não ganha Ali, ali, ali Boa, galera Aqui também A gente não perde vida Se atropelar de frente, né Maravilha Eu não ganhei bônus por quê? Ué, jogo Que sacanagem Oxe, alegria de pobre Dura pouco mesmo Achei que eu fosse ganhar aqui Ali em cima Já explode ali Já explode ali Boa, pra pegar as madeiras Zumbi de capacete Ali, ali, ali Ali, ali, ali Explode ali Caramba, pessoal Zumbi de capacete Esse daqui deve ser mais resistente, né Ou tira mais vida Quando ele me bate Que deve dar uma cabeçada, né Boa Enquanto tá sem zumbi Aqui a gente já pegando as madeiras Meu Deus Ufa O trem parou Que susto, cara Eu achei que eu fosse bater ele de frente Caramba Eu posso pegar minérios aqui também Que da hora, galera Tá ficando mais interessante Ó, ó, ó Maravilha Ali, 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 ali Caramba, cara Tem uns blocos gigantes aqui, ó No meio do caminho Eu não consigo pegar todos Beleza Voltaram a aparecer os zumbis Vamos derrotar aqui, ó Já explode também a madeira ali Porque a gente viu que quando explode Ganha muito dinheiro Olha só Os blocos aqui, ó De carvão, pelo visto, né Vale bem mais do que Do que de madeira Olha só ali, ó 588 366 E quase a mesma quantidade De De cada um que eu peguei E essa fase eu ganhei o bônus Realmente não sei O que que precisa fazer Pra ganhar Esse bônus aí Mas, ó Eu acho que eu não vou Fazer outra fusão ali agora não, pessoal Vamos comprar um desse raio aqui Vamos comprar um dele Eu vou jogar essa fase aqui Eu acho que eu consegui o dinheiro Acredito que vai ser o suficiente, né É De força, no caso, né O que eu tenho aqui No momento vai ser o suficiente Pra gente conseguir Passar de fase Então Ai meu Deus do céu Peraí, peraí Então Na próxima eu vou ter Os 2500 Pra conseguir Comprar aquele Tesla, né Aquela Arma lá de raio Meu Deus, cara Os zumbis são muito fortes Esses aí de capacete Peraí Podia ter um negócio Pra explodir ali, né Ó, tão vindo ali vários atrás Tinha que Podia mostrar um A distância, né, pessoal Quanto que falta Pra chegar no final Ah Essa fase eu vou falhar Essa fase eu vou falhar Meu Deus, falei muito É Não, 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 não Falei não, falei não Falei não, tô no final Boa Por muito pouco Nossa, sobrou ali um negocinho Só de vida, cara E boa Conseguimos aqui bastante grana Vou comprar Quero nem saber Olha aí Beleza E eu não sei se eu faço Agora fusão Dessas aqui da frente Ou tento fazer Uma dessa daqui Do raio Ou se eu compro Essa aqui De 3.500 Mas vamos começar assim O raio eu acredito Que ele vai me proteger Os zumbis quando chegarem Perto de mim O raio vai Atirar neles, pessoal E olha Essa fase aqui Já é uma fase Pra ganhar dinheiro De início Tá vendo Não tá vindo zumbi Mas eu acho que o raio é isso O raio ele vai fazer Com que os zumbis Quando chegarem próximos Da gente Ele vai atacar os zumbis Vai ser mais difícil Olha aí, tá vendo É automático ele Não sou eu que Que tô controlando Meu Deus, cara Vou falhar Vou falhar Ai, vou falhar Meu amigo, minha amiga Vou falhar muito Galera, que fase difícil Caramba, que fase difícil Mas a gente ganha Muita grana mesmo Falhando, cara Vamos de novo Ou a fase já te dá Um tempo grandão Pra você acumular dinheiro Porque ela é difícil O próprio jogo Então, né O criador falou assim Ou essa fase aí Vai ser complicada, né Não é todo mundo Vai conseguir passar de primeira Então vamos dar Bastante dinheiro Pro pessoa que for jogar Pra ela conseguir coletar aqui, né E vai conseguir Cara Vocês viram ali que eu falei Ganhei mais dinheiro Do que quando eu passo, é Se eu passar então Eu vou ganhar Muita grana Ai, cara O problema é esse Tá vindo muito zumbi Aqui de lado Explode, explode, explode Morri de novo Morri de novo Morri muito Morri muito Não Caramba, galera E aí Nossa Por muito pouco Eu não vou conseguir comprar aqui O, como é que chama? Mais um Tesla Pra me ajudar Mas então Eu vou ter que jogar mais uma fase Eu vou juntar aqui mais uma grana Eu não vou passar aqui agora mesmo E daí eu volto Pra gente fazer ali Mais algumas compras Pessoal Cara, eu vou fazer o seguinte aqui Já que eu consegui 3.500 Vamos comprar esse aqui Vamos ver como é que funciona Nesse canhãozinho Na real, né Não sei se isso aqui é um canhão Acho que tudo aqui são canhões A gente pode chamar de canhões E vamos ver como é que Como é que ele vai funcionar Olha isso, cara Ele realmente joga um laser Sei lá Mas tipo uma lava E ele é muito rápido Ele é mais rápido Do que o Olha isso aqui Ele é mais rápido Do que Do que o Ametralhador Do que eu tenho aqui, ó Caramba, cara Que sinistro Beleza Só espero que eu consiga passar, né Ó, ó, ó Ah, eu vou conseguir Eu acho, hein Eu acho que eu vou conseguir Pessoal, explode ali Explode aqui Beleza Ah, não, não Ah, não, de frente Eu acho que igual eu falei Perde menos vida, né Caramba, peraí Fica longe de mim Fica longe de mim Não, 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 não Cara, é muito difícil As armas não são muito precisas Tá vendo que eu fico em cima Dos carinhas, olha lá Eles não perdem vida Tão fácil assim Ai, meu Deus Ferrou, ferrou Passei Não, não, não Não passei ainda não Calma, calma, calma Tenho até travado no jogo aqui Mas passei Boa Ah, moleque Isso aí Muito boa essa arma Muito boa essa arma Eu quero fazer mais uma fusão aqui Do, do Do de raio, né Do Tesla Vou chamar de Tesla mesmo E daí Calma, explode ali embaixo E daí eu vou comprar mais Os canhões normais, pessoal Pra gente Conseguir Fazer mais fusões, né Ver se tem mais alguma Nem sei, na real, se tem Caramba, cara É muito bicho Ó, vamos ver Ah, não atropelei de frente Achei que eu fosse conseguir Atropelar de frente ali Não consegui Meu Deus, meu Deus Ó, esses aqui estão de frente Beleza Cara São boas as armas Mas Preciso de mais Preciso de bem mais Calmou, calmou Se não for ter zumbi aqui agora Eu vou passar Ah, já era Não vou passar Não vou passar Não, não, não Passei, passei, passei Não passei Mas tudo bem Porque, ó Vou conseguir comprar Ai, 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 ai O jogo é muito sacana Ele me deixa aqui Com falsas esperanças, cara Eu acho que eu vou conseguir Ele me dá menos dinheiro Do que eu preciso Não faz muito sentido isso não Porque tem fases Que eu jogo bem pior E ganho muito mais dinheiro Do que fases Que eu jogo Bem melhor Igual foi essa daqui E esses barris Quando só tem um barrilzinho Não tira muita vida não Vocês repararam? Não explode tanto Na verdade, né? Uma explosão Bem michuruca mesmo Ó, beleza Vou pegar então esses negócios Vou morrer mesmo Minha vida, como é que tá? Vou coletar aqui, ó Opa, ali embaixo, ali embaixo Boa, boa Aqui vou morrer Já era Aqui já foi Foi de base Foi de base Não, foi de base não Tamo vivo Será que eu consigo passar? Passei, cara Olha minha vida Não tem nem vida ali, cara Acabou tudo Mas passamos Vou comprar mais um aqui Vou fazer aqui a fusão Cara, você vai conseguir fazer assim? Colocar esse aqui atrás Ô, maravilha Olha aí E vou comprar mais uma dessa Faz aqui Beleza Eu queria Pra finalizar o vídeo Fazer mais uma dessa aqui, ó Com aquela ali Então vamos lá jogar essa fase Ó, ó, ó Caramba Pera aí, pera aí Pega tudo ali, pega tudo Boa, boa, boa Caramba, tem minério de ouro aqui agora, pessoal Muitos minérios de ouro Nossa, acho que eu vou ganhar muito dinheiro aqui agora, então Minério de ouro, cara É ouro? Ouro vale muito mais do que carvão Pera, beleza Ai, explode ali Ai, não Derrota aqui, derrota aqui Boa Olha o raio, cara O raio é forte, hein Esse raio é muito forte Nossa, vou ter que quebrar aqui Nossa, além de tudo tem torre Destrói Ah, eu tenho inimigos agora, cara É tipo apocalipse zumbi mesmo, cara Quem já assistiu The Walking Dead Morri Morri que agora Ah, que sacanagem Porque tem os inimigos, né Que não são apenas os zumbis Os mais perigosos, inclusive São os outros humanos Que estão querendo sobreviver É, eu tô gostando do... Ah, não Você quer mais poder? Eu queria O jogo me dá uma arma aqui Dourada, pelo visto Mas Eu Desativar a internet Então não vou conseguir Mas, ó É bom Eu consigo comprar aqui, ó Duas dessas Olha aí Vamos fazer arma nova, então, galera Faz aqui Faz aqui Pera aí Ué, não consigo, não É meio bugado, ó Beleza E agora sim Ah, moleque Olha isso, cara Ele fica girando ali Só não consigo arrastar, né Os que eu já tenho Pra outra área Eu posso substituir, né Mas assim, tá bom Vamos desse jeito aqui Caramba Olha, olha, olha Caramba, pessoal Vai, vai, vai Derrota ali, derrota ali Boa, boa, boa Gente Estamos muito fortes Mas Não sei se vai ser o suficiente Passar dessa fase Porque não tem como Fazer melhoria Do Como é que chama? Da nossa resistência, né Nossa defesa Então, tipo Aqui agora, por exemplo Aqui tem essas torres Eu vou derrotar uma ali já Beleza Ah, agora foi rápido Eu acho que é melhor Eu focar na torre primeiro Olha, olha E depois sim no Cadê a outra torre? Ali em cima, ó Tem outra torre ali Calmou Já vou focar nela Já vou focar nela daqui de longe mesmo, ó Vai, vai, vai Derrota Derrota Beleza 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 Tem mais uma aqui Não, 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 não Derrota ele, derrota ele Derrotei Mulher E passamos Boa Muito bom Muito bom Eu queria Eu consigo? Eu consigo? Vamos finalizar então, pessoal Comprando aqui essa E fazendo Outra fusão dela Quer dizer, a primeira fusão dela, né Olha aí Galera, está muito poderoso É, realmente são só essas três armas aqui Só que a gente pode fazer muitas fusões Com essas três armas, né Olha só como é que eu estou forte agora Caramba, cara A derrota ele é a torre também, ó Ó, 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 ó Caramba, derrotamos muito rápido Tem mais uma ali Não, 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 não Sai de perto Sai de perto Eles são snipers Eles atacam De bem longe Ai, meu Deus Tem muita torre Tá vendo os inimigos aqui dessas fases? Estão sendo eles, né Nem tá tendo zumbi Porque é uma região Que, né Tá dominada Por outros humanos Então os zumbis aqui Não conseguem nem passar Porque eles têm esses snipers aí Nas torres, né Protegendo A base deles Que eu vou dominar agora Porque eu vou derrotar Todo mundo Ah, moleque Mais ali, mais ali Boa Galera Bom, acho que é isso Não tem muito mais o que mostrar não, né Ah, esse aqui é o Train Adventure Seria a aventura do trem, né Ou o trem aventureiro Sei lá E espero que vocês tenham curtido Esse jogo aqui Esse vídeo, beleza Vou falar é um joguinho Bem viciante Quem quiser jogar Vou deixar pra vocês aí O link aqui em cima No izinho Ou então Aqui embaixo na descrição Do vídeo, beleza É só você clicar e baixar Vai estar escrito aí Se também tem pra iOS, né iOS Mas esse aqui que eu tô gravando É pra Android Eu vou morrer muito aqui agora Mas vou pegar muito dinheiro também Morri, morri Tá isso Até o próximo vídeo Obrigado pelo seu apoio Fui!